Meu piada, já fui do tempo. Trabalhei já de manhã, umas orientações, uma qualificação, e um texto longo, e essa hora, meu... O Adriano já entrou, já tá? Ele é o Eon? Ah, tá aí, tá aí, tá aí. Grande, professor, liga essa câmera aí pra nós. É, isso aí, tá lá, Adriano, orgulhão. Seja bem-vindo, próprio. Bom, então é isso. A Adriana tá aí, são 21h10. Eu pensei que só teríamos um leitor, né? Temos dois, fortunadamente. Rineu, Rineu. Oi. Me considera como alguém que tá assistindo. Não vou fazer... Não, isso, realmente assim, vai tranquilo, tá? Tá bom, tá bom. Porque eu acho interessante, então, Pedro, já tá aprovado. Não precisa ter que dominar. Não precisa ter que dominar. No resto, tranquilo. Talvez, antes de entrar com o palpite no fimzinho, faça algum comentário. Se não... Perfeito, Júlio. Porque eu agradeço muito a você. O Pedro também te agradece, porque a gente tem um especialista hoje conosco sobre o tema do Pedro. Então, acho que 15 minutos é muito pouco pra ele. Então, pelo menos, se ele quiser falar um 20 aí, ele pode falar tranquilo, porque ele é um especialista na área. Foi escolhido a dedo pra comentar esse trabalho. Então, ele vai ter... Vamos deixar mais tempo ele pro chicote nas costas do Pedro. Vamos deixar mais tempo pra ele. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigado pela presença do professor Jung, do Adriano, do Carlos, da Camila, que tá aí de novo. Livre-se, que eu não sei quem é. Ed, deve ser o Ed Rock do Racionais. Legal, que tá aí também. A Bárbara, que tá sempre aí. E é isso. Giovana tá aí também, André. Então, é isso. Vamos dar início aqui ao trabalho do Pedro. O Pedro tem um trabalho incrível, né? O Pedro sempre se mostrou muito... Esse trabalho tem muito a ver com ele, porque ele se mostrou muito intuitivo, desde o começo do curso. Uma sensibilidade... A intuição quase... Não necessariamente ela combina com o trabalho filosófico, porque existe um trabalho racional um pouco mais duro, muitas vezes, né? Mas o trabalho do Pedro é muito intuitivo, né? Ele escolheu um autor realmente... Escolheu estudar a fase de um autor que realmente, nessa fase desse autor, me parece que ele está caminhando por uma visão muito mais intuitiva, né? Ou seja, que a origem do pensamento não está no pensamento, né? Ou seja, pra gente entender o mecanismo do pensamento, a gente tem que sair do pensamento, né? E isso a gente não sabe o que dizer, né? Só estudando muitos anos do Heidegger, né? Mas o trabalho do Pedro tá muito bom, eu gostei muito. Orientei... Queria ter dado mais atenção pra ele, mas ano que vem a gente vai se aproximar mais com esse trabalho. Parabéns, Pedro. E eu passo a palavra pra você, você tem aí até as 9 e 15 minutos pra apresentar seu trabalho, tá? Quando faltar 5, eu vou ligar no que eu vou e falar assim, ó. Finaliza, beleza? Vou cortar seu raciocínio, é baixa as traves, eu sei, mas eu vou falar finaliza, tá? E aí depois do Adriano aí, por volta das 9 e meia, ele tem a palavra aí pra dar umas dicas pra você e fazer as considerações dele. Muito obrigado pela presença de todos. Pedro, o que você falava? Tá todo mundo me ouvindo bem? Só dá um bom joinha. Eu não consegui entrar pelo meu computador e aí eu entrei diretamente pelo celular. Tá bom o áudio, tá bom o áudio. Se vocês estiverem me ouvindo mal, eu vou tentar agora, se não eu desligo o Wi-Fi e tento ir pro 4G pra ver se melhora. Não, agora tá bom o áudio. Mas então, era só pra falar isso. Então tá ótimo. Então eu vou deixar o Pedro aí expor, vou ficar quietinho agora, eu ouvindo e... Eu já começo pedindo desculpas, porque talvez pra densidade de um trabalho como esse exigisse um pouco mais de preparação. E eu não consegui me preparar aos moldes das necessidades que se colocam. Eu vou explicar o porquê. Não foi por preguiça e nem por falta de atenção. Mas porque o que eu me propus a fazer envolve falar do discurso, falar da palavra, pela palavra. Então, como que é possível isso? Como que é possível eu dizer alguma coisa sobre o discurso usando um discurso? É uma impossibilidade muito grande ou talvez um desafio muito grande. E nem Heidegger conseguiu fazer isso. Na verdade, ele deixa bem salientado que a intuição dele ou a intenção dele não tem a ver em expor uma verdade. O meu texto, a minha monografia chama Do Desamparo dos Discursos, a Vulnerabilidade da Palavra a Partir de Heidegger. E todo esse movimento é conduzido por uma pergunta que é o que é poesia? Para assentar essa pergunta, quando nós colocamos ela corriqueiramente nos diálogos ou nos nossos falatórios ou nossos encontros, em primeiro momento o que acontece com a resposta, com a lida com a resposta diante de qualquer pergunta é um estranhamento. Mas a gente logo evoca uma palavra ou outra, ou muitas palavras, um discurso para responder e dar conta da pergunta. E o meu texto começa assim, pelo desamparo do discurso a respeito da pergunta o que é poesia. O que é poesia, então? Então, a poesia corriqueiramente se pensa como hoje, na contemporaneidade, como expressão da beleza, do belo, ou como expressão de sentimentos, como expressão de um indivíduo ou um poeta, aquele que escreve. Então, vocês podem observar que, a partir desse esquema, a gente tem uma exteriorização de muitos elementos a respeito da pergunta sobre a poesia. Porque primeiro a gente exterioriza o sentimento daquele que é produtor de poesia. E depois a gente exterioriza a palavra poetante na medida em que a gente diz que a palavra é repetição da beleza ou ela se categoriza na própria beleza. Mesmo a gente tentando colocar essa pergunta em evidência e em verdade, o estranhamento não sucumbe a isso. Porque a gente não atinge absolutamente nada do que verdadeiramente se coloca a respeito da poesia. porque a linguagem, o que se coloca como verdade, mesmo que esteja dentro do corriqueiro, Heidegger já diz que a linguagem não serve só para o falatório ou para os acordos. Ela não vai trazer a verdade da pedra enquanto pedra. O significado da palavra não apreende o ser da coisa enquanto coisa. E é por esse caminho que se abre o que é pensar a poesia. A partir de um conceito que aparece na origem da obra de arte, que se identifica como projeção. Heidegger diz que projetar é o desatar de um lance em cujo modo o próprio não encobrimento se conforma ao ente enquanto tal. O anúncio se converte tão logo em recusa de toda a confusão abafada em que o ente se velha e se afasta. Então, eu terei que cometer o erro, porque para mim isso é um erro, né? De enxugar a densidade do pensamento que eu trouxe para vocês. Exemplificando. E por isso que eu já digo o erro, mas eu saliento isso. Mas talvez seja importante para que durante esses minutos que a gente tem em pouco, a gente possa tocar em alguma questão. Se eu digo que isso aqui é uma caneta, Na medida em que eu digo isso, eu projeto isso, eu estou desatando com a palavra o ente enquanto ente. Só que isso aqui, enquanto isso, já se vela e se afasta pela palavra. Então, é um movimento de desvelar, revelar esta coisa enquanto caneta e velar ao mesmo tempo a caneta para o isto. Porque uma caneta não é igual a outra. Vejam que a gente, diferente de ser e tempo, isso eu trago no meu texto, em ser e tempo, a obra de arte ou a palavra, como a gente está tratando aqui, a respeito da poesia, ela não é trazida do vazio apenas. Não se trata de uma dicotomia entre o cheio e o vazio, entre o ser e o não ser, mas a relação do desvelamento e o velamento simultaneamente, o entremeio. Essa imbricação, ela dá espaço para o dizer projetante, que é um conceito, uma concepção de Heidegger, que aparece na origem da obra de arte. E ele diz que o dizer projetante é a saga do mundo e da terra, a saga é o lugar de todo perto e longe dos deuses. E a composição, ela se revela, fica em aberto, na verdade, que a essência da composição não esteja, possa ser cultivada de toda forma, a partir de toda forma de obra de arte, da arquitetura até a poesia. Eu não vou ter muito tempo para explicar tudo do meu texto, só que eu precisava apenas nessa apresentação fazer possível a abertura que o meu texto se dá. E eu falo o meu, mas não se trata de mim. Não se trata de mim porque foi uma necessidade de atender a academia e, ao mesmo tempo, tratar de uma questão que é visceral. Eu vou dar um salto porque, depois que pensamos a composição, no segundo capítulo se fala mais sobre a palavra. E a palavra, para Heidegger, enquanto ato histórico, você vê que palavra e tempo e temporalidade se conciliam de alguma forma. E de que modo? Do modo que, na medida em que dizemos, falamos, ou até a própria palavra poetante, ela pare o mundo. Esse negócio de desvelar aquilo que uma coisa é através da projeção faz com que a coisa nasça, ela apareça. Só que ela aparece em fragilidade. Ela não aparece em verdade absoluta. A palavra, ela não possui o ser total das coisas. Ela possui essa relação que a gente discutiu a partir da concepção de projeção. dizer projetante e composição. O terceiro capítulo, dando outro salto, eu vou tratar um pouco mais desse, do Deus que está mais próximo da nossa tradição, que é o Deus da tradição cristã. A partir de Marco Antônio Tazanova, eu posso dizer rapidamente que é um Deus que se confunde com a própria palavra e com a sua própria natureza, já que esse Deus é o próprio Logos. Se a gente coloca a palavra em vulnerabilidade, como que a gente vai pensar um Deus em vulnerabilidade que se confunde com a própria palavra? porque Deus diz de um modo imperativo que haja luz e a luz desaponta. A luz nasce. Então, como que um Deus se mistura com o seu próprio avesso? Como que ele se mistura com a própria vulnerabilidade e coloca um elemento de instabilidade nas próprias coisas que ele cria? Só que esse Deus ele quis falar. Esse Deus ele precisa falar. Ele precisa compor. Ele precisa projetar. E na medida em que a gente na medida que a gente pensa esse Deus se confundindo com a palavra e a gente colocar ao lado a própria vulnerabilidade da palavra Deus ao se confundir com a palavra ele desce a própria vulnerabilidade. Então, Deus não ele passa a não estar numa metafísica completamente fechada transcendente verdadeira absoluta eu acho que isso é importante deixa de ser absoluto que passa e passa a ser vulnerável porque ele quis narrar uma história ele quis criar um mundo então Deus não está lá ele nasce da nossa própria boca ele nasce na composição do mundo que nós falamos e dizemos aquele mundo que delimitamos ele se confunde com a própria criação e nessa medida a gente volta e assim eu concluo com a vulnerabilidade dos próprios discursos porque assim os discursos são vulneráveis né e só para afirmar esse essa abertura que se colocou neste texto foi trazido pelo próprio Marco Antônio Casanova a temporalidade da palavra pensar o ato histórico a partir do eterno retorno do mesmo de Nietzsche né então a concepção a o dizer daquele círculo vicioso que aquele demônio coloca de colocando a visceralidade e a própria imanência em curso se confunde com o que a eternidade da palavra e a sua fragilidade a sua ínfima relação com um instante é reconciliado aqui eu termino muito obrigado Pedro é eu vou fazer um pedido para todo mundo aí só se quiser acatar se não quiser acatar não tem problema a gente está aqui numa festa especial para o Pedro para a gente quem puder ligar a câmera e liga a câmera vamos ficar se vendo aí vamos aproveitar para nos olhar ficar junto aí quem puder quem não puder beleza entendeu fica bonito ver vocês todo mundo legal aí olhando acho que é bonito esse desenho eu costumo falar e venho falando que o trabalho do PCC é pegar o instrumento pela primeira vez então a gente viu hoje alguém que pegou uma harpa uma cícara na mão um tema difícil a gente viu já a guitarra o Pedro acho que pegou um instrumento de percussão eu senti alguém que está aprendendo a tocar uma tabaca alguém que está aprendendo a tocar um tantã alguma coisa assim entendeu machucou muito os dedos bateu na borda do instrumento entendeu suou bastante para fazer esse trabalho mas o som é bonito envolvente forte africano sedutor bonito parabéns Pedro pelo trabalho vamos ouvir agora o Adriano Adriano por favor você tem aí até fala aí a vontade de dar uns 20 minutos aí cara fica à vontade eu vou pedir para vocês controlarem mais ou menos quando estiver dando próximo dos 20 vocês me avisam primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de vocês por estar participando dessa dessa banca agora e me honra muito tive muito prazer aqui em ver o texto do Pedro e eu vou fazer alguns apontamentos e algumas indicações também caso eu acho que é o interesse do Pedro de dar continuidade a essa pesquisa que já está em andamento né então dito isso eu queria assim primeiramente trazer o título do 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 trabalho do Pedro né que é um título muito bonito título poético né do desamparo dos discursos a vulnerabilidade da palavra a partir de Heidegger né é eu gosto vou dizer já que eu gosto muito do do título e vou deixar uma sugestão assim que é algo que me me apareceu como como instigante assim na página 10 do trabalho ele o Pedro vai dizer assim né que ele está o que ele está fazendo ali é fazer essa mobilização desses conceitos desse arcabouço dessas questões sobre o que é a poesia que diz ele me permitem considerar um diálogo com o autor e não uma narrativa sobre o mesmo então eu acho que é isso mesmo que ele acaba fazendo não é uma narrativa não é como muitas vezes a gente está acostumado a ver em trabalhos acadêmicos um comentário puro e simples sobre o que é por exemplo a origem da obra de arte do Heidegger não ele trata aqui como um diálogo em certo sentido um diálogo estético e um diálogo pensante que eu acho que essa é realmente a proposta do Heidegger então a minha sugestão seria incluir nesse título esse diálogo poético então eu pensei assim aí fica como uma sugestão para vocês que eu gostaria assim de sinalizar porque eu acho que faz muito sentido se esse título colocasse assim do desamparo dos discursos a vulnerabilidade da palavra um diálogo poético a partir de Heidegger porque é exatamente isso que eu vejo no texto eu estava conversando com o professor Rineu antes exatamente esse ponto o objetivo mesmo do autor do Pedro não foi fazer uma análise puramente conceitual não foi fazer aquele academicismo no sentido de trabalhar essa discussão no nível só conceitual e fazer um comentário do Heidegger ou dos principais conceitos mas não é um diálogo pensante e além disso é um diálogo poético a gente vê aqui que ele tem uma sensibilidade muito boa para a escrita tem um escritor muito bom escondido aí que já está se mostrando que já está colocando as asas aqui para fora e com passagens aqui eu até separei algumas que são de uma beleza poética imensa assim me lembrou até aquele poeta do 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 Mato Grosso do Sul eu esqueci agora o nome dele que faz daqui a pouquinho já vai me vir assim o nome dele em mente mas eu queria até sabiantar alguns trechinhos que eu separei olha a beleza da escrita o som é o que vaza da palavra está lá na página 21 mas não se designa sozinho a beleza de uma língua a palavra e seu som se lançam de maneira concomitante a uma figura de modo que a palavra entre aspas parece que não se essencializa sozinha em uma aparência neutra faz-se necessária a correspondência com um som que entoe e lance para instituir a história de uma figura no mundo daí a ressonância de sons em ecos que vibram e o espaço e corpos que se configuram em composição olha a beleza poética disso eu vejo aqui um diálogo poético de poesia mesmo e essa eu acho que é o maior mérito do texto dito isso a segunda parte então pensando isso nesse texto coisas que assim futuramente você poderia estar desenvolvendo e discutindo a partir desses temas dessa maneira poética mesmo que você faz eu acho que não tem a necessidade de trazer esse academicismo essa abentezização que a gente está acostumado essa latizização do discurso se a proposta é o diálogo poético é isso que foi feito e é aí que está a beleza do texto a partir dessas considerações daí eu tinha separado algumas obras aqui que eu vou recomendar para o Pedro se ele for dar continuidade a esses estudos que eu acho que são assim pontuais para isso que ele está fazendo no momento a primeira é a Maria José Rago Campos ela tem um livrinho muito fácil de achar em estante virtual ele não está mais sendo publicado já há algum tempo mas usado acha e é bem simples de encontrar se chama Arte e Verdade nesse livro ela vai tratar exatamente dos pontos que o Pedro está tocando a relação entre arte e verdade com relação diretamente à poesia no Nietzsche e no Heidegger que são os dois autores que ele está mobilizando primeiramente o diálogo muito mais profundo com o Heidegger para no final trazer o Nietzsche com essa ideia do eterno retorno e nesse mesmo sentido nisso que o Pedro está fazendo a gente tem assim a sorte de ser brasileiro e de ter um dos maiores pensadores na minha opinião um dos maiores pensadores de todos os tempos talvez o maior pensador aqui brasileiro do século XX que foi o professor Benedito Nunes e o Benedito Nunes tratou exatamente desses temas então eu trouxe algumas obras aqui que eu acho que iriam enriquecer muito esse diálogo um se chama Hermenêutica e Poesia em que ele vai analisar o pensamento poético justamente a partir do Heidegger são cursos que ele deu lá na UFMG o segundo livro dele que eu vou recomendar também é um que se chama Passagem para o Poético Filosofia e Poesia em Heidegger onde ele vai mostrar a passagem que o Pedro aponta no texto entre aquele primeiro Heidegger que está fazendo lá a analítica da existência humana do Dase etc e quando ele vai dar passagem para o segundo Heidegger que é a passagem para esse Heidegger poético para esse Heidegger da origem da obra de arte e por fim um último livro que eu vou recomendar também que é esse aqui Poesia Pensamento em Holderling e Heidegger que é do professor Marco Aurélio Verde da USP eu acho que esses textos vão te instigar muito e vão te trazer respostas para essas várias indagações que você está colocando aqui no trabalho também essas perguntas que muitas vezes não tem resposta mas que o interessante mesmo é o caminho que a gente desenvolve e o diálogo que a gente trava com essas questões porque a questão do pensamento é justamente isso é o dialogar pensante é uma filosofia filosofante é trazer as questões que são muito mais importantes que as respostas mesmo porque como ele mesmo apontou o Pedro disse agora de pouco não tem uma verdade universal não tem algo fechado por isso que o Heidegger vai apelar justamente para a poesia porque a poesia é aquela que pode de certo modo dizer algo sobre o ser de modo mais coerente muito mais coerente do que a ciência faz por exemplo porque a ciência só objetifica e ao objetificar ela não vai compreender o todo a poesia é muito mais aberta ela é muito mais larga muito mais alargada por conta disso mesmo que o Heidegger vai bater muito na tecla que a linguagem o que é a linguagem a palavra que o Pedro está tratando é a casa do ser e o que é o homem do Heidegger é o pastor do ser então se o homem é o pastor do ser e a linguagem é a casa do ser o homem é o pastor da linguagem aquele que tem que cuidar da linguagem que tem que tratar bem a linguagem que tem que criar a poesia que tem que criar o belo a partir desse próprio instrumento que também vela aquilo que são as coisas porque a linguagem como já diz o Platão é formada por signos por símbolos ela não é direta mas ao máximo que a gente pode chegar daquilo que talvez seja uma verdade pelo menos para o Heidegger é a partir da poesia então eu acho que nesse sentido é o que o Pedro fez muito bem porque eu vejo no texto dele esse diálogo poético a força do texto dele está nessa poesia da escrita então dito isso eu acho que eu vou encerrando por aqui e vou deixar só uma pergunta para o Pedro fiquei curioso de saber embora o texto é escrito como uma prosa é uma prosa poética eu queria saber se ele também se arrisca na área da poesia se ele faz poesia também se ele escreve poesias e etc obrigado muito obrigado professor muito bonita sua apresentação ontem à noite eu estava aqui no escritório e aí eu estava cansadão ele estava procurando uns textos e achei um texto chamado Serenidade do Heidegger é um discurso que ele apresentou para um artista para um músico um discurso que ele proferiu onde o Heidegger escreve diálogo no final tem um diálogo entre o intelectual professor e o erudito e eu devorei 64 partes devorei sentado aqui uma hora ali todinho e de uma beleza incrível até perguntei para o Adriano hoje eu quero saber um pouco sobre o conceito de região porque me interessa muito esse Heidegger que o Pedro eu mandei logo para o Pedro falei Pedro lê isso aqui que é lindo e é muito lindo termina de ler hoje termina de ler amanhã porque aquele texto lá acho que tem pontos assim lindíssimos da filosofia do Heidegger e muito obrigado Adriano agora eu quero passar a palavra para o professor Jung se ele quiser fazer uma consideração professor muito obrigado por estar aqui com a gente e se o senhor quiser falar aí pode ficar tranquilo uns 15 minutos aí se o senhor quiser tá bom tá mudo desmuda aí tira o mudo desculpa eu não larguei o microfone então eu vou falar um pouco eu só vou comentar um pouco assim que eu não tinha previsto a ler outros TCCs até o o Pascoal também achava que eu não estava na lista aí o Pedro insistiu falei tá bom aí quando ele me mandou o texto falei ixi vou ter que ler Heidegger eu estudei Heidegger quando fiz faculdade depois as coisas que a gente ficava brigando conversando lendo tal que o meu caminho é outro mas em todo caso eu achei eu gostei de ter lido e eu gostei do texto tá ótimo eu achei essa a primeira coisa uma coisa bem técnica eu acho que eu não consegui entender se era intencional de você fazer vírgulas colocar vírgulas no lugar fora do que a gente coloca de regra que é problema de poesia ou sei lá das quantas que você tem os textos que você começa começa a falar do sujeito aí você faz um pequeno comentário mas sem vírgula aí quando termina aí você põe uma vírgula e começa coloca o verbo né então isso é o primeiro que a gente aprende em português quando vai estudar um pouco essas questões de texto é não separar o sujeito do verbo agora como você fez todo o estímulo poético aí já não sei se é minha incapacidade que é a famosa a escritora brasileira estrangeira que é a famosa que veio com a infância com o nome dela desculpe pra isso isso ela tem um artigo uma coluna desculpe eu tô cansado aí as palavras não vêm uma coluna né e ele ela coloca assim relator revisor por favor não mude as vírgulas que eu ponho eu coloco eu sei onde que eu tô colocando e tem uma intencionalidade eu não sei se você tá nesse nível tá mas acho que talvez nos textos aquilo que é muito contra essa separação entre sujeito e o verbo eu acho que você precisa corrigir é fácil acertar isso eu acho né ponto outra coisa eu ia só sugerir algumas ideias pra você continuar principalmente com o capítulo 3 né que é onde eu trabalho mais com a questão da religião né você trabalha muito bem a questão da poesia e do logos aí quando você vai no capítulo 3 você usa tradução do logos com palavra e os exegetas hoje discutiriam o texto do novo testamento diz assim o logos ali em grego está muito mais pro dabar está tradução do dabar e dabar pra traduzir pro mundo ocidental melhor é verbo e não palavra então boas traduções já usa agora e ele era verbo estava o verbo estava lá o que isso tem a ver com essa questão do teu texto eu acho que a palavra a palavra pode ser interpretado de uma forma metafísica assim como a teologia ocidental entificou Deus nessa discussão do Heidegger e ele interpreta a palavra palavra como ente enquanto que a palavra verbo dificulta isso o verbo não é o verbo amar você não dá pra colocar uma coisa é sempre uma relação e isso tem a ver com essa discussão do novo testamento que Deus é amor ou Deus é amar e não substância essa é uma discussão da filosofia do processo que está discutindo bastante eu acho que essa coisa eu poderia aprofundar essa discussão mas já discutindo a partir da tradução dos originais o Heidegger fazia muito risco para discutir palavras gregas da origem então nessa questão da religião eu acho que te ajudaria a tocar essa linha da palavra a linguagem que desvela mostra mas esconde desvela mas essa coisa que o Heidegger tanto trabalha então era isso gostei de ter lido e parabéns obrigado professor Jumbo pelas considerações Pedro temos aí 15 minutos pode responder se achar que deve a pergunta do Adriano e fazer algumas considerações sobre a reflexão do professor Jumbo é com você a palavra tá certo Adriano eu escrevo sim quando tenho vontade não é uma questão de escolha nem eu me colocar para produzir eu preciso ser arrebatada por isso então eu escrevo sim há muito tempo já e eu acho que a forma como eu escrevi esse texto se deu pelo mesmo modo não eu passei 27 horas seguidas escrevendo e eu fui escrever quando senti a necessidade quando estava arrebatada por isso anotei as indicações pretendo sim continuar essa pesquisa talvez em outro momento da minha vida não não agora mas eu acho que terei força mais para frente para conseguir fazer isso de um outro modo Jung é a primeira a primeira colocação sobre o uso da vírgula eu não sei responder para você até que ponto é proposital ou não porque como eu acabei de dizer estava sendo arrebatada pela escrita então talvez em alguns momentos poderia sim ser exagero e por outros eu compreendo que para escrever um ensaio eu preciso separar os pensamentos eu preciso separar independente do sujeito ou do movimento do sujeito então é preciso ter eu tenho essa necessidade sim até certo ponto eu compreendo isso mas eu não sei até que ponto é um exagero também tá agora sobre o Logos eu tenho uma consideração a fazer eu até deixei uma nota quando eu coloquei o termo Logos lá eu deixei uma nota justificando o entendimento que eu como autora tenho da amplitude desse conceito e que traduzir ele de um modo ou de outro seria um problema só que como eu estava utilizando o especialista o Marco Antônio Casanova ele optou por fazer essa essa tradução como palavra né e eu até retomei além do texto o texto dele ele retoma Gênesis por extensão e eu eu retomei por conta própria mas não coloquei no texto só por uma questão pra saber como elaborar essa nota e conseguir justificar como que está no grego né quando Deus está com a palavra ou é a palavra a palavra era Deus ou estava com Deus e isso é retomado no Novo Testamento né no Evangelho de João então é por causa da amplitude da tradução desse desse texto é muito pertinente talvez trazer outros especialistas ou autores pra eu conseguir fazer uma discussão sobre sobre o termo né eu acho que da maneira como foi colocada ali com o especialista Marco Antônio Casanova eu não poderia e não teria autonomia de pegar um termo desse pra pra fazer outro embate então eu optei por usar a tradução dele como ele traduziu lá tá lá mas eu gostaria muito me interessaria muito você me passar referências em que eu possa fazer outras discussões sobre referência não tem na cabeça porque isso não é minha área se eu ver isso discutir isso mas aí assim eu vejo ótimo é isso faz sentido tocar pra frente então eu acho que sempre na internet começa a discutir o problema do logos interpretado como verbo traduzido como verbo ou como palavra tem outras traduções também tem discurso racionalizante discurso racional tem opinião gente que traduz como opinião isso eu acho que eu acho que essa questão assim de uma visão mais racional é da tradição da teologia metafísica onde fica sabe essa coisa você tem Deus Deus é um ser mais importante maior essa discussão a Heidegger já discutiu essa coisa então isso essa coisa tá tão marcado e na no Gênesis usa Dabar que é escrito em hebraico e não tem aí a discussão da tradução aí você vai discutir Livinás com esses problemas do grego grego e do essa questão verbo por exemplo amar ao próximo ou a ti mesmo essa divinás tem discussões muito interessantes sobre a tradução da palavra amar ao próximo isso é uma metafísica ocidental que separa o eu do outro e ele diz que não o pensamento semita não tem isso ou é você não você não pode amar o outro se amar a si próprio e não pode amar a si próprio se amar o outro isso aparece também na discussão da filosofia africana que está retomando essas coisas só para dizer essa metafísica ocidental marcou profundamente esse todo discurso ocidental sobre noção de Deus etc mas legal mas no caso isso aqui não é essa discussão não é para se apresentar no TCC ótimo o que você fez já muito obrigado muito obrigado professor a gente sabe quem é o culpado dessa metafísica ocidental mas vamos deixar de lado não é o momento também se falar você sai daqui né Rineu apontar o dedo para os culpados Adriano quer fazer alguma consideração eu queria só falar depois que eu lembrei quem que é o poeta que me vinha à mente quando eu estava lendo é o Manuel de Barros é o Carlos pôs no chat o Manuel de Barros bom é isso então pessoal então muito obrigado agora a gente vai fazer uma coisa aqui a Bárbara vai num passo de mágica eliminar todo mundo do mundo aqui desse ambiente ela vai tirar todo mundo da sala vai ficar só a gente para deliberar para ver comentar sobre o trabalho dele e designar uma nota para o trabalho do Pedro e para ver se foi aprovado ou não ele tem chance é isso é isso é isso é isso